Olá, boa tarde, meus queridos amiguinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao espaço que o Ibizamo, a hora do conto. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio do ano de 2020. E hoje o conto que vos trago chama-se O Burro que Vestia a Péu de Leão. Ora bem, era uma vez um moleiro. O que é isto de um moleiro? Perguntarão os meninos. Ora bem, um moleiro é alguém, é um senhor que trabalha num moinho. E os meninos perguntarão o que é isto de um moinho. Pois bem, um moinho é um lugar onde se fabrica a farinha. Onde se faz a farinha para depois ser confeccionada o pão. A farinha tem muitas utilidades em casa, nos bolos, no pãozinho que eu já falei e noutros pratos da nossa cozinha que as mamãs fazem aí em casa. Posto isto, eu vou continuar. Portanto, era uma vez um moleiro que tinha um burro, um burro cinzento. Um burro mesmo da cor do burro quando fosse. E não é que o burro fugiu. Pois, o burro fugiu para um bosque. E quando fugiu, fugiu porque estava muito cansado. Estava muito cansado de carregar com sacos de farinha para os padeiros e de grão para o moinho. E então fugiu. Fugiu para um bosque onde quase que ia tropeçando a luma enorme pele de leão que estava caída junto de um monte de peles. Mas que bela pele de leão! Pensou o burro. Vou prová-la! Disse. E o burro começou a provar a pele de leão que lhe ficava, por sinal, mesmo bem. Nem estava apertadinha, nem estava muito larga. Hum, afinal esta pele serve muito bem. Vestiu a pele e deu uns passinhos mais para dentro do bosque. Quando os outros animais o começaram a avistar, ficaram aterrorizados, cheios de medo, porque pensavam que eram um leão de verdade. E todos fugiam. Peste para que te queram. Fugiam dali porque tinham muito medo do leão. Todos fugiam, todos. Mal avistavam o leão. Todos fugiam, incluindo os homens, que pensavam que ele fosse um leão de verdade. E ele pensava. Hum, agora é que eu estou bem. Eu agora estou tão bem. Vivo tão arregalado que parece que estou no paraíso. Bom, esqueceu-se foi de que um dia o moleiro também iria passar por ali. E passou, o moleiro um dia, passou por ali, pelo mesmo bosque, e avistou o bom do burro. E quando avistou o bom do burro, começou logo a pensar. Oh, um leão. Primeiro pensou, um leão. Um leão. Ai, mas não era um leão. O burro esqueceu-se também. Ajeitava todos os dias a pele para ver se a pele não o deixava à descoberto. Mas houve um dia que, ao ajeitar a pele, fê-lo tão mal, que não reparou sequer que uma das orelhas de burro tinha ficado espetada fora da pele do leão. Azar. O moleiro passa por ali e, esperto como era, reparou na pontinha da orelha que saía fora, fora do lugar. E pensou, oh lá lá, este, se não me engano, este é o meu burro. E, se não me engano, ele fugiu do moinho. Mas eu já lhe vou dizer como é. E então, o bom do moleiro correu atrás um bocadinho do burro e, záscatrapaz, deitou-lhe as mãos ao pescoço e apanhou o burro e tirou-lhe a pele. E, quando lhe despiu a pele, o bom do burro ficou a descoberto. E o moleiro tinha agora a certeza da sua desconfiança. Era mesmo o seu burro. E, então, pensou, bom, agora vais de volta outra vez para o moinho. De onde saíste? De onde fugiste? De nada valeu ao burro, meus amigos, esconder-se debaixo de uma pele que não era a sua. Tarde ou cedo, havia de ser descoberto. Vitória, vitória, acabou-se a história. É caso para dizer, o burro que se tapava com uma pele de leão, deixando ver as orelhas, mostrou a sua condição. Esta de enganar os outros, pensarmos que enganamos os outros, não é bom, porque mais tarde ou mais cedo, A mentira tem perna curta, vem sempre ao de cima com o bom azeite. É, meus amigos, vamos pensar nisto. Eu amanhã volto de novo com mais um conto. Até lá! O meu beijinho e o meu...